Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul Sambora é pemba, folha de jurema, Oxóssi reida de norte a sul Oxóssi filho de Epanjá, divindade do clã de Ogum É em Boa-lama, é em Lé, que Oxum levou pro rio e nasceu logo o Edé Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé Odé, 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 Odé Rei de gueto, cabloco da mata, Odé, Odé Quinta-feira é seu, ósé A chuchó, feijão preto, camarão, amendoim Azul e verde suas cores Calça branca rendada, saia curta e estampada Ojar e coraça prateada Namam ofá, iluquerê, ok, aroa Oxóssi, ok, ok A jurema é a árvore sagrada, ok, aroa Oxóssi, ok, ok Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração